Música Fala família, Luiz do Clonara E no vídeo de hoje vamos falar de um dos cães que está mais próximo do lobo É isso mesmo, os husks siberianos E tem muita gente que quando encontra eles passeando por aí Todos bonitos, imponentes e tudo mais Tem certeza que estão olhando para um lobo Mas antes da gente ficar um pouco mais por dentro da raça husks siberiano Não deixe de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui para vocês E avaliar o vídeo O like de vocês é muito importante para o crescimento aqui do canal Tanto a sua genética quanto a sua anatomia Estão muito próximos realmente do lobo primitivo Que deu origem para muitas raças da atualidade Apesar de estudos recentes estarem apontando Que os cães não originam realmente dos lobos O parentesco entre o husk siberiano e o lobo mesmo é muito próximo E olhando para todas as suas características A sua orelha, a sua conformação de cabeça A sua conformação de corpo também O seu olhar penetrante E a sua facilidade em vocalizar Com os grandes uivados Sim, se assemelham muito aos lobos primitivos E com certeza vocês já viram algum vídeo Já ouviram algum áudio De algum cachorro quase que cantando Praticamente falando palavras mesmo E com quase 100% de certeza Eu te falo que era um husky O cachorrinho em questão Isso porque eles tem um poder muito forte na vocalização Tanto para se comunicar a longas distâncias E a curtas distâncias também No momento da caça No momento da reprodução Então eles tiveram que se desenvolver E ter que aperfeiçoar essa capacidade deles em muito E se você está pensando que o husky siberiano Apesar da sua origem ter sido feita lá na Sibéria No extremo leste do mundo Num local que as temperaturas chegam a menos 40 graus Celsius Eles tem uma facilidade em se adaptar a qualquer clima do mundo Isso porque a sua pelagem E a sua anatomia de termorregulação Ajudam demais nessa adaptação Então não pense em você Que só porque os huskies vieram da Sibéria Tiveram uma passagem pelo Alasca Que eles só vão ficar em lugares que tem neve Negativo Está cada vez mais comum essa raça Aqui no Brasil também E com mais uma raça que eu adoro Os huskies também nasceram para trabalhar Tem o sangue quente Adoram puxar trenó tanto para a carga quanto para pessoas E eles vão fazer isso com um sorriso no rosto Com vontade de puxar cada vez mais Sem necessidade de tanto treino Óbvio, é muito importante que eles tenham todo o encaminhamento Todo o procedimento para eles poderem aprender Como puxar o trenó da melhor forma possível Simplesmente de observar o líder da matilha se comportando naquele momento Em puxar o trenó, fazer uma curva para a esquerda, para a direita e tudo mais Eles vão seguir aquilo instintivamente E vão realizar essa tarefa Como se fizessem isso há muitos anos Outra característica que eu adoro dos huskies Eles conseguem se adaptar a vários tipos de família Seja uma família que tenha crianças pequenininhas Bebês Até mesmo pessoas com mais idade Adultos, idosos Eles vão adorar interagir Brincar e respeitar Mas tenha uma coisa muito importante em mente Se você está pensando em ter um husk Ou se você já tem um husk que dá um pouco de trabalho para vocês Eles vão precisar trabalhar e muito Muita interação com o dono Muito enriquecimento ambiental O adestramento tem que estar em dia Para que ele não destrua a sua casa Para que ele não destrua as coisas que você gosta E também não deixe você de cabelos brancos Isso porque são muito inteligentes Tem muita energia E vão querer sempre trabalhar Em relação aos seus cuidados com banho Toses, escovações diárias É muito importante que vocês se preocupem Com a questão do double coach É isso mesmo Mais uma raça que apresenta o double coach Que nada mais é do que aquela dupla camada de pelos Uma camada um pouco mais densa Curta Que vai ficar bem próximo da pele Que vai servir mesmo como uma lã E uma camada um pouco mais grossa Com pelos um pouco mais longos Que vão ficar um pouco mais distantes da pele Fazendo o papel da proteção E assim é muito importante que vocês se preocupem Com escovação semanal Também tirar os pelinhos mortos Que vai facilitar muito mais a limpeza da sua casa E também uma coisa que é muito comum Da gente analisar nos husks São as colorações dos seus olhos Que podem variar em várias cores diferentes E apresentam também uma mutação Que chama heterocromia Que vai fazer com que o cachorro possa apresentar Um olho de cada cor E até mesmo manchas dentro dessa coloração E infelizmente a questão da sua saúde É uma raça que apresenta vários e vários problemas de articulação Então é muito importante que você possa fazer os exames Ver se tem predisposição a ter displasia Problemas nas juntas do joelho Do cotovelo também Pra que você tenha um cachorro bem saudável E livre desses probleminhas E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado muito dessa raça Pra você que já tem um em casa também Possa ter tirado algumas dúvidas Curiosidades que vocês não conheciam também E eu gostaria de agradecer imensamente aos pais E é o Dom e a Roxy Que mandaram as imagens que estão aqui nesse vídeo São dois Husky Siberianos muito bonitos O Dom que apresenta a pelagem preta e branca E a Roxy que apresenta a pelagem marrom e branca Que são muito bonitos Não deixe de acompanhar o Instagram dos dois Que é DomTheRusky Vocês vão encontrar bastante foto bonita Vídeo legal por lá também Eu gosto demais Não deixe de avaliar esse vídeo Porque o like de vocês é muito importante Pro crescimento do canal E também o comentário de vocês Vai valer muito Porque a gente pode ver O que vocês estão achando dos vídeos Se inscreva aqui no canal E acione o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todo o conteúdo Que eu posto aqui pra vocês E conheça todo o meu trabalho Pelo Facebook E pelo Instagram Eu posto bastante conteúdo por lá também Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso aí pessoal Tchau, tchau!